E a polícia civil descobriu um novo negócio de drogas sintéticas. Desta vez o caso foi na zona norte de Porto Alegre. O centro de distribuição era um escritório de fachada, onde foram apreendidos 500 comprimidos de êxtase. A droga era colocada em envelopes e entregue pelos correios. No local onde seria uma sala comercial e um prédio no bairro Jardim São Pedro, na zona norte de Porto Alegre, os agentes do DENARC encontraram drogas de vários tipos, máquinas para produção e farto material para embalar os entorpecentes. Foi montado um centro de distribuição num escritório de fachada. Drogas como êxtase, LSD, maconha e rachixe eram negociadas pelo WhatsApp. Esses grupos criminosos que trabalham com droga sintética, eles atuam numa classe social de classe média, classe média alta, em casas noturnas, nas populares festas rave, que tem se popularizado muito aí na região sul. O traficante de 34 anos foi preso no local. Ele pode ser um fornecedor de droga sintética em larga escala. O nome não foi revelado para investigar se há mais envolvidos no esquema. Chamou a atenção dos agentes que cada tipo de comprimido tem um tipo de embalagem para ser distribuída. Boa parte da droga já estava embalada para ser distribuída pelos correios. E os envelopes utilizados pelo traficante tinham um material diferenciado, não permitindo que os raios-x detectassem a droga. E há informações, nós vamos verificar até que ponto isso é verossímil, de que a intenção desse tipo de embalagem é justamente dificultar a identificação do material encaminhado via nos correios, nos raios-x ou eventuais outros recursos aí que os correios possuem para tentar identificar eventual encaminhamento de substância proibida através de postagens. O DENARC ainda investiga a movimentação financeira e as quantidades de drogas comercializadas no centro de distribuição que foi descoberto na zona norte da capital.